Olá, seja muito bem-vindo ao curso Aceleração Digital dos Seus Investimentos. Esse curso reúne mais de 25 anos de experiência minha no mercado financeiro tradicional, como trader, portfólio manager, diretor de banco, um monte de coisa que eu fiz aqui, e mais aí esses 5, 6 de mercado cripto, mercado de fintechs. Uma pergunta que você pode estar fazendo é, Gustavo, por que você resolveu fazer esse curso agora? Eu acho que tudo tem um processo de maturação, e esse curso foi maturando durante os últimos anos. Eu já tinha um conhecimento muito grande de mercado financeiro tradicional e agora se juntou nesses últimos anos com mercado cripto e mercado de fintechs. E juntando isso, o que eu tenho visto é que a forma como eu invisto mudou muito. Então antes eu estava lá sempre dependendo de bancos, dependendo de corretoras para fazer isso. Quando a gente vai para a cripto eu já dependo menos. Quando a gente vai para fintechs eu já estou acessando direto o crédito, eu não preciso de banco mais emprestar o dinheiro para o banco, para o banco emprestar o crédito. Você não precisa mais ser milionário. Aquela ideia de que esses investimentos antes eram investimentos que tinham um ticket alto, você tinha que ter muito dinheiro. Hoje não, com 100, 200, 500 reais você já consegue começar a fazer esses investimentos e diversificar, uma coisa que é bem importante. Então isso foi um processo de mudança até da forma como eu faço. Eu falei, pô, isso aqui acho que é uma coisa interessante. Todo mundo que eu tenho falado tem olhado e falou, isso aí é interessante, me ensina, me mostra como fazer. Então a ideia aqui é trazer para você todo esse conhecimento e toda essa nova forma de investir e que eu tenho certeza que ela vai fazer a aceleração digital dos seus investimentos. Você vai se tornar mais digital, vai se tornar mais ágil, vai investir de uma forma diferente e eu tenho certeza que o resultado disso vai se mostrar também em números. Só para dar um panorama para você, como é que está o mercado financeiro? O mercado financeiro hoje está tudo chacoalhando. Acho que essa é a principal coisa. Então assim, a gente, bancos hoje, eu tenho uma dúvida grande se bancos vão existir do formato que tem hoje daqui a um tempo. As fintechs vieram aí para fazer uma disrupção grande desses bancos. Você está tendo um processo que é muito mais global, que ele é muito mais inclusivo, que ele é muito menos intermediado. Então assim, você tem vários pontos aí que são bastante importantes nesse mercado. E eu separei aqui pelo menos cinco para a gente dar uma olhada. O primeiro é que você tem aí uma criação de uma nova classe de ativo, que não tinha-se há muito tempo, que é a classe cripto. A classe cripto está aí há quatro, cinco anos. Na verdade, ela existe há praticamente doze anos quando o Bitcoin foi criado. Mas os primeiros cinco, seis anos de existência dela era uma existência basicamente no mundo de desenvolvedores, de ali muito early adopters dessa tecnologia. Então assim, considero que nos últimos cinco anos, a partir de 2017, que o mundo começou a olhar e falar opa, tem um negócio aqui chamado Bitcoin, que aí você começa a ter ele como uma nova classe de ativo. e não só ele, mas essas mais de nove mil iniciativas que decorrem também dessa tecnologia, que a gente vai ver depois. Você tem também uma nova gama de produtos. Então assim, produtos como COE, ETF, BDR, fundo de investimento no exterior, são produtos aí que vieram se desenvolver nos últimos anos e que agora você tem bastante tração e bastantes fundos, bastante produtos aí diferentes sendo criados. O próprio tesouro direto, o próprio tesouro direto acho que não deve ter 20 anos. A gente já está super acostumado com ele, mas é um produto que é relativamente recente. Terceiro ponto é o que eu chamo de novas formas de investir. E aqui é um que a gente vai fazer um deep dive interessante, que são dois, peer-to-peer lending e equity crowdfunding. Peer-to-peer lending, ele vem para fazer a desintermediação do crédito. Então como é que é o modelo tradicional de crédito? Você empresta dinheiro para um banco e um banco empresta dinheiro para empresas, pessoas, etc. O peer-to-peer lending tira esse ente da discussão e faz com que você consiga emprestar direto para quem quer o crédito, seja empresa, seja uma franchise, seja qualquer uma pessoa, qualquer coisa. E o mais interessante é que com o uso da tecnologia você consegue fazer isso com tickets bastante baixos. Então você pode ter o caso de uma pessoa tomando dinheiro do lado de lá e ter 20, 30, 50 mil pessoas emprestando aqui tickets pequenininhos, valores pequenos. Então isso é bastante subtivo e muito interessante. A gente tem plataformas interessantes no Brasil já fazendo isso, a gente vai ver isso. O parte de crowdfunding, aí eu queria focar mais no equity crowdfunding, que é o crowdfunding para investimentos em startup, por exemplo, investimento anjo e coisas similares, onde você vai ali pegar uma participação de uma startup que está começando. Então assim, sem essas empresas era muito difícil, tinha que ter grupo de amigos, aí tem a parte jurídica, como é que você vai fazer esse empréstimo, qual a estrutura que você vai fazer para que você também não seja envolvido, caso aquela fintech der errado, caso aquela startup der errado, você ser envolvido nesse processo e poder ter o seu patrimônio comprometido. Então vocês têm várias discussões aqui que essas fintechs de crowdfunding resolveram através de alguns modelos. A gente vai ver isso também. Então assim, só para citar duas formas de investir, que são bastante diferentes do que a gente fazia antes, e que surgiram recentemente. Um outro aspecto é a abertura de novos horizontes. Então assim, hoje claramente o mercado financeiro é global, é super conectado, principalmente quando a gente entra em cripto. Então assim, cripto não tem base geográfica. O Bitcoin, que é a principal, você não tem emissor com base geográfica. Ela não está associada a país, a grupo de países. Então isso aí cria horizontes muito maiores para você operar e para você fazer as operações. Um outro aspecto é que tudo isso acima cria várias oportunidades de arbitragem. Seja arbitragem regulatórias, porque você pode fazer isso aqui numa legislação, não pode na outra. Então assim, aquilo lá criou uma barreira de entrada, então você consegue ter acesso àquela legislação e fazer aquilo lá. Você vai ter mais lucro do que na outra você não consegue fazer. seja porque você tem diferenças entre ativos, preço de ativos em várias plataformas, diferença de risco de crédito entre as plataformas, diferenças de caixa alocado no mundo em determinados setores, ou seja, vários aspectos que fazem com que você, não obrigatoriamente, você entrando nesse mercado, você está aumentando muito o seu risco. Você está tendo uma rentabilidade maior e pode não estar aumentando o risco na mesma proporção. Ou seja, a relação risco-retorno acaba sendo bastante melhor para o seu investimento. Então assim, essa é um pouco da ideia que a gente vai ver aqui durante esse curso. Como é que eu estruturei esse curso, que acho que é importante? Eu estruturei ele para a gente tratar de todos esses aspectos aqui, à exceção de um, que é esse segundo ponto, que é esses produtos do mercado financeiro tradicional. Mas mesmo assim, eu não vou deixar vocês na mão em relação a isso. Essa parte dos produtos do mercado financeiro tradicional tem um curso que eu gravei para a B3, lá no site da B3, que é um curso sobre investimentos no exterior, que fala de um bom pedaço disso. Fala de ETFs, fala de BDR e fala de alguns outros produtos que, se você tiver interesse sobre eles, vai lá, faz. É de graça, no site da B3, todo um curso lá que eu não só fiz o curso como sendo a pessoa para trazer o professor do curso, mas eu também que preparei o conteúdo todo. Então assim, junto com o pessoal da B3. Então assim, vai lá, vê, tendo alguma dúvida, levanta a mão, vem aqui e fala comigo também que eu te ajudo em relação a isso. Como é que eu organizei esse curso aí? Agenda para a gente durante esse curso. Primeiro item, Fintechs. E aqui Fintechs de um modo amplo. Então assim, como é que é o ambiente de Fintechs no Brasil, o ecossistema de Fintechs no Brasil. Segundo ponto é temas relacionados a Fintechs aqui dentro também. Então, Open Banking, pagamento instantâneo, toda a parte de Sandbox, Lift, toda essa parte de regulação também que está mudando. Então assim, a gente vai entender aqui como é que é esse movimento de Fintechs. Depois a gente entra em Blockchain e Cripto, que é importante até eu falar um pouco de Fintech antes. A minha visão, assim, é que Fintech, ela veio, e vocês vão ver isso durante esse curso, as Fintechs vieram para jogar o mesmo jogo. Então elas vieram para fazer melhor o que as instituições financeiras dos bancos faziam. Então ela vai trazer uma experiência do cliente melhor, ela vai trazer uma experiência mais barata. Então assim, tem várias vantagens em relação aos bancos e acabaram fazendo com que as Fintechs tivessem o sucesso que elas tiveram. Quando a gente vai para a Cripto, a discussão é outra. A discussão aqui não é fazer melhor, é praticamente rasgar o baralho e vamos começar do zero. Como é que a gente faz uma coisa melhor? Então acho que essa é a dúvida de Cripto e o que traz Cripto aí para o jogo. E aí, Cripto barra Blockchain. Porque tem algumas iniciativas aqui, que a gente vai ver, que não são exatamente ligadas a Cripto ou exatamente ligadas ao mercado financeiro. Mas acho que vale a pena a gente ver, porque você vai poder investir nelas também via as estruturas Cripto. Depois vem aí uma terceira parte que eu dou uma pincelada sobre risco e investimento. É importante quando a gente está falando de investimento, saber que riscos a gente está correndo. Quando a gente está falando de riscos, os riscos do mercado tradicional são diferentes dos riscos do mercado Cripto, por exemplo. Então a gente vai passar um pouquinho sobre isso e como fazer esses investimentos. E aí a gente entra na parte mais prática. Um é algumas estratégias aqui de como você pode utilizar todo esse conhecimento para ganhar dinheiro, para melhorar o seu investimento, para fazer uma aceleração digital dos seus investimentos. Então a gente vai falar aqui de algumas estratégias e você vai ver como é que isso vai se encaixar no teu portfólio, na tua forma de investir, no valor que você vai colocar aí. É uma coisa mais individual e você vai fazer, mas você vai saber como fazer. Essa é importante para mim. Eu vou te mostrar como faz, quais são os riscos, quais são as diferenças para você seguir aí fazendo. E uma outra parte que vai ser uma parte de tutorial também de como fazer nas plataformas. Então quando a gente está entrando principalmente nesses três aspectos, peer-to-peer laning, equity crowdfunding e as exchanges de cripto, algumas pessoas já fazem, pelo menos uma dessas daqui. Então assim, já tem a experiência. Mas ter a experiência das três não é todo mundo. Então eu vou ter aí um tutorialzinho de algumas dessas plataformas para você entrar e ver como fazer dentro daquela plataforma. Eu vou cobrir todas as plataformas que existem? Não. Eu provavelmente não vou cobrir alguma plataforma que você está usando. Mas a ideia aqui, por similaridade, você vai ver que a plataforma que você está usando, a plataforma que você vai escolher usar, ela tem bastante similaridade com as plataformas que a gente vai tratar aqui. Então assim, esse é um ponto importante porque aí você já está mais familiarizado com a forma como a coisa vai ser feita. Tá bom? Isso aqui é o que eu queria passar de introdução para vocês. Eu fico muito feliz aqui de você estar com a gente aqui nesse curso. Espero que você consiga acelerar os seus investimentos com isso, que eu consiga passar todo esse conhecimento que eu tenho e toda essa prática também para você. e vamos lá. Vamos acelerar os nossos investimentos.